Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagensaereas.com.br no dia de hoje, dia 7 de junho de 2022, eu venho aqui como sempre te passar as melhores promoções de passagens pra vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote de viagem de novo, hoje nós temos aí Bali com 7 diárias por R$ 5.399,00, pacote que muita gente pediu aqui no canal, tá aí. Fica comigo nesse vídeo, eu vou te passar não só esse pacote, mas outros pacotes que estão valendo a pena hoje. Hoje é um dia chato porque vários pacotes vão acabar o primeiro lote, tá. Então eu acho que vai te ajudar bastante e você vai economizar bastante hoje. Fica comigo e roda a vinheta. E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaereas.com.br e ainda se inscreva agora, todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar claro todas essas promoções em tempo real. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar meu site, não vai ter jeito, tá, que é o descontopassagensaereas.com.br, site oficial onde eu coloco pra você essas promoções. A gente vai falar hoje de pacote, né. Pacote Bali, número 1 da nossa lista, 7 diárias, valor ok. Só você clicar e comprar, tá. Hub extremamente confiável, bom, bonito e barato. Muita gente me pergunta por que os pacotes são mais baratos que o normal, tá. E isso acontece porque realmente é uma antecedência muito grande. Pacotes internacionais principalmente são melhor ainda de você comprar, tá. Ninguém viaja manualmente mais pro exterior. É mais fácil viajar com pacote de viagem, na minha opinião, tá. A não ser que você seja muito especialista nisso, o que ninguém é basicamente. Viajar com pacote de viagem é sempre a melhor solução. Mais agradável, mais tranquilo, com a segurança um pouco maior pra você, tá. Pacote Roma mais Paris também, preço excelente, 2.199 reais. Oito diários, pra quem quer conhecer aí, perfeito, tá. São Miguel dos Milagres, 2023, pacote nacional único que tá valendo a pena, 799 reais. E por último, pacote Lisboa, Lisboa nosso, Portugal nosso, de cada dia, 2.599 reais. Esses são os melhores pacotes de hoje. Espero que você tenha gostado, curtido. Forte abraço pra você, tudo de bom e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.